Música Fala pessoal do canal, beleza? Continuando mais um gameplay do Resident Evil 4 Dessa vez nós vamos ver o que nós vamos enfrentar Por isso que a gente derrotou o chefe aquele, o Vitores Mendes Aquele que batendo a gente o jogo todo Vamos só se localizar aqui pra ver o que a gente vai enfrentar Tô sem munição nenhuma, então vou ter que ir lá no Mercador ver o que eu consigo otimizar Capacidade das armas As duas arminhas que eu consegui otimizar já tá bom Aqui tá tudo limpo o caminho, né? O Resident Evil 4, não que não tem muita função de ir e voltar Igual lá, Resident Evil 1 era um saco Porque assim, tu pegava o Chris Ele tinha seis slots de... Pra levar com ele, né? Se é esse espacinho Não temos enfrentamento no bondinho, é um bom sinal Tudo que tu pegava tu tinha que voltar e guardar aqui no mal Ir e voltar aqui no mal, ir e voltar aqui no mal Pegava um pedacinho de quantas tu tinha que ir lá do outro lado da fase Só pra guardar dois coisinhas pra poder pegar mais um Era uma função, era um saco O jogo revolucionou, era demais, eu gostava, adorava os outros Resident Mas essa função de tu não ter espaço e ter que levar no baú Ainda bem que no Resident Evil 4 teve os ma-mau E aí cabe uma bazuca, uma doze, uma metralhadora, uma pistola, um monte de revirma, de granada Antigamente era seis ou oito espaços, dependendo da dificuldade, então era muito ruim Beleza, já aumentou as capacidades e shotgun também Vamos lá, vamos com a arma na mão Pra ver que a gente vai enfrentar aquela porta com o sensor leitor óptico Por coincidência a gente pegou um olho de lembrança do vilão que a gente matou Vamos desbloquear essa porta e ver qual é os próximos enfrentamentos Beleza, agora abriu a porta Eba, chegamos na parte do castelo, sei o que é Porque ela tem de difícil, ela tem de legal também Olha, tem os walk inédimos esperando lá em cima Beleza, me segue aí guria Se eu não me engano vai vir uma galera aqui no portão Então eu vou fazer o seguinte, assim que chegar aqui ó Vou pegar esse aqui ó Não vou dar chance deles aparecer Sem ouvir Vou esperar que eles vão vir Valeu Vamos isolar Essa é a tática do 300, usar um beco Como solução Então Mais inimigos Caminha, ah, peguei Caminha estreita Mais inimigos, caminha estreita, a vantagem é nossa Ah, fala sério Vamos lá, não tem mais ninguém atrás Não tem mais munição Vem guria Beleza Caminha limpo Caminha limpo Ainda tá limpo Tá Não espera ninguém A vista do castelo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem ninguém aqui, né Vamos recarregando essa pistolinha aqui também Não manda, não manda, não manda Vamos lá Agora vai ter uma correriazinha, se eu não me engano Eita, mano PEX Vamos lá Agora vai ter um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deму Quali Você está Velas Para Vamos lá Vamos lá Max Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os ganados não é esperado Os ex-ganados O problema é o pessoal do castelo Vamos ver o que a gente vai enfrentar agora Ah, daí encerra um dos capítulos, beleza O parou fica muito curto Vamos seguir até mais uma partezinha aqui Pra gente achar mais um save Pessoal, tive alguns probleminhas com o meu gravador aqui Eu atualizei todo o meu arsenal Vendi as armas antigas, vendi os itens Comprei uma mala nova, comprei os itens novos, certo Mas como eu tô meio travado aqui agora E o computador tá meio buguento Eu vou só mostrar pra vocês o que eu atualizei aqui E vou encerrar o meu clip por hoje, tá pessoal Eu troquei a minha Red Knight, comprei uma Black Tail Troquei minha shotgun, peguei uma shotgun mais novinha E vendi o resto, tudo que eu tinha Aumentei a maleta, certo pessoal No próximo vídeo a gente continua o gameplay aqui no castelo Vou tentar consertar ver o que houve aqui Com o meu software de gravação de tela E pra gravação e edição de vídeo, certo pessoal Se inscreva no canal do cara No meu canal, cara do cara Se inscreva no meu canal Deixa o seu like Tem uma sugestão de game, manda também, certo pessoal Muito obrigado por acompanhar e desculpa Vocês perderam só as compras no mercado Não perderam matança, certo Se inscreva no canal e muito obrigado pela atenção Tchau pra vocês Fala pessoal, continuando aqui Indicando nossos canais parceiros Dessa vez eu tô indicando aqui O RP Bart Já colocou a gente da inicial do canal Como canal em destaque, certo pessoal Isso aí, vamos indicando Vamos nos ajudando pra gente crescendo juntos Certo pessoal Tô vendo aqui os vídeos do nosso parceiro Dessa aqui, o Pro Evolution Soccer 2017 Tem bastante gameplay de futebol Conteúdo bem bacana, de qualidade Miniatura bem desenvolvida, certo pessoal O foco dele aqui é futebol Só pela camisa do Barça aqui Já dá pra ver que o cara é fã de coisa boa, certo Se inscreve no canal do cara Ativa o sininho 106 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 200 rapidinho, certo pessoal Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o likezinho Comentar nos vídeos, certo pessoal Crescendo juntos A gente é mais forte Abraço pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí